E aí pessoal, olha aí Eu sei que é outra vez Vai, vai, vai Deixa aí, deixa aí, deixa aí Meu amor, impossível Só vai seguir E o amor é impossível, é infinitário Será possível? Filha da puta, tá ligado Deu calado Já foi investigado Com algumas brigadas na região Filha da puta, tá ligado naquilo aí Ah, rapaz, esse bidegão vai pegar Muita coroa, hein, velho Vai, meu, sol